Caixa de sapato decorada para colocar joguinho de banheiro e toalhas também. Começo aplicando a tinta spray e deixando secar por alguns minutinhos. No passo seguinte, eu vou utilizar o estêncil da Opa Criando Arte e um pedacinho de tecido branco. Porque assim a pintura vai ficar mais nítida na caixa. Eu vou deixar a referência do estêncil aqui na descrição do vídeo. E aí, com a tinta de tecido na cor laranja, eu vou fazendo a pintura das rosas primeiro. Depois eu vou utilizar o verde e depois o preto. Começo da cor mais clara para mais escura, para não precisar lavar o pincel. Isso aí vai economizar tempo. E aí, vou fazendo a aplicação. Agora, coloquei um pouquinho de cor mais escura aí, para dar um tom a mais nessas rosas. E no passo seguinte, vou utilizar a tinta verde, também misturada aí com o marronzinho, que é o sépia, para fazer um tom mais escuro e fazer as folhas. Já vai deixando seu like, seu comentário, compartilhando o vídeo com as amigas. Lembrando que a Opa tem produtos maravilhosos, extensos de todos os tipos que você puder imaginar e mais um pouco. O preço é excelente, os contatos da Opa estão aqui na descrição do vídeo, para você entrar em contato e adquirir, também nas lojas da sua cidade. É só você levar a referência do extensos, se não tiver, pede ao vendedor para encomendar para você, certo? Também pode comprar pela internet, é uma outra opção. E aí, ó, já está seco e agora eu vou aplicar a tinta, aliás, é a cola spray, e vou grudar no papel branco. Por que isso? Para deixar mais nítida essa pintura. Porque a caixa é uma cor dourada, né? Não é uma cor tão clara. Então, para ficar mais nítido, eu coloquei esse papel branco aí. Agora, cola spray de novo, não é a tinta, e vou grudar na caixa. Olha que lindo que está ficando, mas não está pronto não. Eu vou utilizar a cola de silicone e a fita da mesma cor que eu utilizei na toalha, só que essa aí ela é mais estreita. Com cerca de um dedo e meio de largura. Fiz aí um lacinho chanel, e olha que top que ficou! Tem aí o joguinho de toalhas, está meio amassadinho, porque já fiz há um tempo atrás, já tem alguns meses para não falar ano. E eu fiz esse joguinho, e agora resolvi trazer o passo a passo aí no vídeo. Olha que lindo que ficou esse joguinho, todo decorado com estêncil. Então, aí é apenas uma ideia, uma opção, mas você pode utilizar a cor de tecido toalha que você preferir. Já vai deixando aí aquele like, estou pedindo de novo para não esquecer. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Opa Criando Arte. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!